A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. Com a editora de junta de atualidades de economia de tempo, Cíntia Oliveira, tudo bem Cíntia? Tudo jóia. Oi Adriana, oi Luciano, oi ouvintes. Tudo bem Cíntia. Ô Cíntia, Petrobras aumentando o preço do diesel e reduzindo da gasolina. Aí veio uma nota da Petrobras que disse o seguinte, a empresa está no limite da otimização operacional, incluindo realizações de importações complementares. Descomplica pra gente, né? Já que a coluna é economia descomplicada. Quer dizer o que? Pro nosso bolso, o que quer dizer? Primeiro, que quando a gente olha assim, uma política de aumenta um, diminui do outro, sendo que os dois são derivados de petróleo, todo mundo fala assim, mas que coisa estranha, né? Por que que é diferente? Primeiro a gente tem que entender que os combustíveis têm preços diferentes no mercado internacional. A gasolina é praticada de uma maneira, o diesel de outra, conforme a demanda, conforme a oferta, não é mesmo? Tanto do Brasil quanto de outros países. E o que que vinha acontecendo? A gasolina estava perto do que a gente entendia como preço de paridade de importação, lembrem-se da, lembra da da PPI, né? É. E aí a gasolina estava muito próxima, enquanto o diesel estava defasado. Tava sessenta e cinco centavos mais barato do que o praticado no mercado internacional. É, e e todas as palavras difíceis de otimização e tal, na verdade foi uma mudança de preço, pra que fique mais próximo do que é praticado no mercado internacional. Só que ainda um pouquinho mais barato. Por quê? Porque a Petrobras, vamos lembrar, ela deixou o PPI de lado, que é essa extrema preocupação com o preço praticado no mercado internacional. Ela se preocupa sim, só que não com tanta força quanto antes. Só que ela agora, ela se propõe a ser mais competitiva. Ela quer oferecer preços melhores do que a concorrência. Desde maio, né? Quando foi apresentada essa nova política de preços. Então, por isso, a gasolina cai quatro por cento, fica doze centavos mais barata. O diesel sobe seis vírgula cinquenta e sete por cento e fica vinte e cinco centavos mais caro. Então, o diesel se aproxima mais do mercado, do preço praticado pelo mercado internacional, enquanto a gasolina tinha ali uma margem pra cair. E aí, dessa forma também, o o governo acaba equilibrando um pouco o impacto na inflação. Lembrando que toda vez que o diesel sobe, impacta muito a inflação, porque o diesel é utilizado pelos caminhões que transportam tudo que a gente consome. É, e essa mudança a partir de amanhã? Isso, a mudança acontece nas refinarias a partir de amanhã, o que não quer dizer que a gente já vai sentir isso no bolso. O diesel vai subir rápido, a gasolina, a gente não sabe se vai cair tão rapidamente, a gente sabe como é que funciona, né gente? Mas na Via Expressa, hoje, eu já vi valores bem competitivos, assim, já bem bacaninhas da gasolina, já tinha posto vendendo a gasolina a cinco e quatorze, que já é um preço bem melhor do que vinha sendo praticado. É, mas aí o etanol ainda tá melhor, né? Ah, o etanol ainda é melhor. Eu acredito que mesmo que caia doze centavos em todos os postos, ainda assim o etanol vai se mostrar vantajoso para a maioria dos veículos. Cintia Oliveira, editora adjunta de economia de O Tempo, muitíssimo obrigado, um ótimo final de semana e até a próxima, Cintia. É, ótimo fim de semana pra todo mundo, a gente tá aqui lidando com um noticiário pesado, tomara que seja com muita leveza pra todo mundo. É, verdade.